Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem com você? Eu já estava com saudade de te estar aqui comigo. Obrigada, obrigada desde já por estar aqui comigo. Obrigada, obrigada. Hoje eu trouxe para você som de boca. Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Sons de boca bem lentos. Eu sei que tem gente que gosta de sons de boca mais calmos, mais devagar. E hoje eu trouxe para você o som de boca devagarinho, 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 devagarinho. Eu espero muito que você goste. Por favor. Eu sigo sigo. Jesus, eu sigo sigo sigo. Isso équeu sigo. Seis cuidadoso do que eu lips quero você saber. Seis cuidadoso do que você faz. Seis cuidadoso do que eu promo ezero Se vocês ouvirem um barulho de vento, é que está ventando muito, gente do céu. Vai cair uma tempestade, me desculpem. Eu gosto de ir falando com você e te fazendo um carinho aqui no seu coro cabeludo, no seu rostinho, então, coitando um pouquinho de você. Chegou, 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 chegou. Chegou, 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 chegou. Chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou. Chegou, chegou, chegou. Chegou. Então, relaxa, conta um, conta dois, conta três, e solta sua respiração, relaxa, 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 tingle, 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 ting toki 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 like 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 Chego Toucou 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 Chego 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 Toucou 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 Chego 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. toki 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 toku 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 tuco, tuco, tuco tuco, tuco, tuco tuco, tuco, tuco piccoli 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 pic LICUPIL LICUPIL temu LICUPIL LICUPI too LICUPIL 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 PILLIT spillik brilho 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 dos seus olhos lindos brilho 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 colorido 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 o seu olho é que cor colorido 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 não importa a cor que for a cor é a cor que for é lindo de todos os jeitos de todos os jeitos de todas as paneiras beijo beijo espesso colorido 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 esse vídeo foi uma inscrita aqui do canal que me pediu o nome dela é Alice Jingles eu acho esse nome muito muito maravilhoso maravilhoso lindo 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 de paixão de coração mesmo esse nome é muito 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 lindo pra mim ele tem um grande 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 significado é o nome da minha filha chico chico lico 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 chickoli tricolay, 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 tricolay Tooklig Brilho 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 chego chego piccoli piccoli le gobi le gobi le gobi le gobi le gobi Chega 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 Eu espero muito, 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 muito de verdade Que você tenha gostado desse vídeo E que também tenha conseguido relaxar Acalmar seu coração Entrar no clima do soninho Aquele soninho maravilhoso Gostoso Que a gente merece E você merece uma noite Maravilhosa 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 Picole, picule Maravilhosa Eu espero muito Que você tenha alcançado Todos os seus pontos Para conseguir relaxar Se encontrar Confortavelmente Na sua cama Para poder relaxar Dormir bem A noite inteirinha E mandar embora Tudo de ruim Que ocupa o seu pensamento A ansiedade A ansiedade Que é um dos piores Que é um dos piores Não é mesmo? Então vamos esquecer Os nossos problemas Pensa só agora No nosso agora No nosso agora No nosso soninho Gostoso 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 Sempre da melhor forma Muito obrigada por ficar até aqui comigo, você é muito especial para mim, obrigada de novo do fundo do meu coração, uma boa noite de soninho, o seu soninho já vai chegando, chegando, seu soninho vem chegando, pode acalmar teu coração, pode acalmar, pode acalmar, acalmar seu coraçãozinho, lindo, 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 bolsoninho, 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 chegou, chegou, bolsoninho, E até o próximo vídeo Muitos beijinhos no seu coração E na sua testinha Salve, meu amor Beijinhos, beijinhos, beijinhos Beijinhos, beijinhos, beijinhos No seu coração No seu coração Coraçãozinho lindo, lindo, lindo Até o próximo vídeo Foi